Sempre quieto, fio e calado, suportando tudo em silêncio Com esse monstro em me selado, tá me destruindo por dentro É que esse monstro faz essa areia embaçar tudo que eu poderia enxergar E não vai parar, não É que eu já fui perverso demais E as coisas que eu achei que não era capaz Matei meu próprio tio, como fui frio Não procurei a verdade, nem voltei atrás Mas eu tô aqui, pensando nessa vida Esse quarto gelado escuro não tem saída na vida Eu já chorei por coisas que eu não quis fazer Mas me deixo levar, pois todos me consideram como um monstro